E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto. E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore em busca do Herobrine, junto com o Kelvinho. E fala galera do YouTube, o que eu falo? É o Kelvinho. É o Kelvinho, cara de cocôzinho. Não, vou falar que tem... Ó, comenta aí, papai, hashtag cocôzinho. Ah, Kelvin, por que você tá fazendo isso comigo? Tô triste, vou chorar. Papai, já sei, pra você não chorar, eu te dou a carne. Ah, mas você pegou a carne agora, cadê o XP? Foi pra você. Ah, Kelvinho, por que você fez isso? Era pra gente dividir. Galera, é o seguinte, hoje a gente precisa fazer uma coisa muito importante, vamos encantar os nossos itens, né? Não sei se vai dar pra gente pegar o level máximo, mas vamos tentar pegar pelo menos um pouquinho de encantamento e vamos pegar o burrinho pro Kelvinho também. Eu tô pensando também, galera, em tentar pescar algum item encantado. Eu não sei se vai dar certo, mas eu espero que dê certo. E temos que tomar cuidado, porque ontem aconteceu a coisa mais estranha do mundo, né, Kelvinho? Aham. E, galera, eu tenho que tomar muito cuidado lá fora, porque está bem perigoso. Kelvinho, vamos fazer tudo bem rápido pra gente poder ir, tá bom? Tá, mas... Então bora. Galera, mas antes da aventura de hoje, não esquece de se inscrever no canal se você for novo e deixar o gostei no vídeo, se você ainda não deixou no início do vídeo. Kelvinho, a gente precisa pegar cano de açúcar, né? Aham, papai. Tá, olha só, vamos aproveitar que a gente tem que ir lá fora, deixa eu guardar esses minérios aqui, esse aqui, que é mais que tem de minérios aqui, mais nada. Cadê outro baú? A gente colocar do pão aqui no canto, né? Colocar as comidas, né? Sim. Colocar flores também. Olha quanto que eu tenho. E comida... Ah, só tenho isso? O quê? Olha quanto comida eu tenho, 64, 3. Nossa, que monte, Kelvinho. Mas eu já tenho pão, então vou deixar a carne guardada, depois eu pego a carne quando eu precisar, beleza? Tá bom, eu vou pegar franguinho. Beleza, então bora, Kelvinho. Vamos lá. Logo pegar o seu burrinho e aproveitar que está de dia, galera. Deixa eu pegar aqui e fazer um outro baú. Kelvinho, olha só. Aqui, ó, a gente pode colocar os blocos aleatórios. Pode colocar, tipo, pedra, terra, arenito, ok? Tá bom. Beleza? Eu vou fazer um outro baú ainda, galera, porque, olha só, que bacana. Aí, no outro baú, a gente coloca tudo que for de madeira. Assim, a gente não vai ficar bagunçando os nossos itens. Deixa eu vir aqui. Vamos colocar aqui. Vem aqui. E aqui, tudo que for de madeira, a gente coloca aqui, até stick. Mas o resto aqui eu vou precisar. Pedra, 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 pedra. Beleza, Kelvinho. Bora lá? Tá, bora. Tá, a gente tem que pegar a cana de açúcar e pegar o seu burrinho. Eu tô aqui com a cela. Vamos lá, então. Bora. Ah, Kelvinho. Tem trigo aqui? Tem aí, beleza. Olha só. Você pega esse aqui, tá bom? Então, ó, trigo aqui pra você. É, domesticar o burrinho. Bora lá, galera. Agora vamos pegar o burrinho pro Kelvinho. Eba, eu tenho burrinho. Não, você não tem ainda. A gente precisa pegar ele ainda, né, Kelvinho? Nossa, nossa. Fica com escudo, né? Tá bom. Deixa eu ver pra que lado que... Ah, é pra esse lado, né? Do lado da vila. Só que, se a gente for por trás, é bem mais rápido. Então, bora lá. Eu acho que era por aqui, ó. Tem bora que vem o flash. Ah, não. Vamos por aqui. Ah, não. Vamos por trás mesmo, porque nós precisamos pegar a cana de açúcar, né? É verdade. Então, bora pegar. Kelvinho, eu vou passar o rio, vou do outro lado pegar a cana de açúcar e você pega desse lado. Aqui? É. Tá bom. Não esquece de... Não, não precisa plantar, não, tá bom? Deixa só do jeito que tá. Só quebra em cima. Isso, boa. Boa, Kelvinho. E na hora que a gente voltar, eu acho que já vai ter crescido um pouco e nós pegamos o resto. É, não caiu nenhum na água. Já tem um 11 aqui comigo, Kelvinho. E você? Eu já tenho 25. Uou, pegou muito mais que eu aí e é muito bom. Tá, espero encontrar também mais... Então, agora. Mais vaquinhas no meio do caminho. Cadê você, filho? Cadê você? Tô aqui. Só continua vindo na frente aqui, ó. Tô aqui, ó. Aqui, atrás de você. Eu vi. Continua vindo pra cá. Ah, tá. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui e aqui. Aqui eu peguei tudo porque depois a gente não vai pegar mais aqui. Só lá na frente. E aqui também. Pega tudo. Boa, peguei. Tá. Quando você pegou? Uou! Escutou esse barulho, Kelvinho? Ih, meu Deus. Meu Deus. Tem mais caninha de açúcar ali, ó. Bora pegar aquilo ali também? Bora pegar tudo, né? Porque só... É, vamos pegar tudo, né? Tem mais aqui. Aqui também. Nossa, Kelvinho. O quê? Tá cheio de coelhinha ali na frente, mano. Pronto. Ok. É, coelhinho. Coelhinho, dá licença. Não mata o coelhinho, Kelvinho, porque ele é bonitinho, muito bonitinho. Não é, não. Kelvinho, acho que é por aqui, ó. Eu não tenho certeza, galera, mas eu sei que à noite nós viemos correndo dali. Então o burrinho pode ser que esteja por aqui. Eu espero que o burrinho não tenha sumido no meio da noite, né? Aham. Vamos lá ver. Eu acho que não, né? Ele deve estar lá ainda. Eu espero. Nossa, Kelvinho. Vamos pegar as abóboras aqui, Kelvinho. Talvez vai ser necessário para fazer outra conquista ou outro progresso. Olha, tem outra vaquinha ali, Kelvinho. Olha, consegui aqui, ó. Outra receita. Abóboras. Aham. Veja o livro de receitas. Eu acho que é para criar, eu não sei, para criar algum bolo, alguma coisa assim. Vou aproveitar e vou pegar essa galinha. Vem cá, galinha. Vou pegar um ovinho e essa vaquinha também. Vem cá, vaquinha. Oh, obrigado, vaquinha. Tá, Kelvinho. É. Fica de olho, tá? Porque eu acho que era por aqui que estava o nosso burrinho. O nosso segundo burrinho. Galera, o nosso primeiro burrinho se chama Chiquinho e foi o inscrito que escolheu. Agora, para o segundo burrinho, vocês também vão escolher o nome, beleza? Sim. Exatamente, sim. Papai. Oi. Quando... O quê? Você viu comentários e ele falou alguma coisa? Ah, falaram que vira o Herobrine atrás de você, Kelvinho. No vídeo anterior, falaram... Um inscrito... É verdade, galera. Um inscrito falou que viu o Herobrine em cima da montanha. Na hora que a gente estava correndo. Sério mesmo. Viu ele em cima da montanha, mas eu não vi nada, galera. Só vocês estão vendo. Me mandem lá no Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook, em qualquer lugar. Lá uma fotinha do Herobrine, se vocês virem ele. Tá bom? Ah, burrinho ali, Kelvinho. Aqui. Encontrei. Bora. Oi. Kelvinho. Corre. Está anoitecendo. O sol está indo embora. Tá. Tenta pegar ele, Kelvinho. Tá. Vai, vai, vai. Tá. Comidinha. Comidinha. Agora, muta em cima dele. Isso. Muta. Se ele te amar, você... Ah, não, não. Não te amou ainda, Kelvinho. Vai, 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 vai. Isso. Continua. Eita, Kelvinho. Acho que ele não está te querendo, não, hein? Vai. Ainda não. Vai. Não desiste, Kelvinho. Vai, vai, vai. Aí. Boa. Kelvinho, conquista o progresso. Amigos para sempre. Beleza, Kelvinho. Toma isso aqui. Eu já tenho. Você já tem? Aham. Kelvinho. O quê? Herobrine. Kelvinho, olha em cima. Corre. É o Herobrine de verdade. Eu juro. Eu juro, galera. Tá, vamos lá ver, Kelvinho. Ah, esses... Ou não. Tá, vamos lá ver. Vai, porque agora eu fiquei muito curioso. Deu um arrepio aqui, mas eu fiquei muito curioso. Meu Deus, ele está aqui dentro desse buraco, Kelvinho. Pega o seu arco e flecha. Eu não tenho, não tenho um arco. Ué, cadê o seu arco? Eu não fiz para você? Não, aqui não tem flecha. Tá bom, tá bom. Eu taco flechada nele. Eu tenho certeza que eu vi ele aqui. Ué? Ué? Meu Deus, Kelvinho. Ele não está aqui. Tudo escuro. Nossa, está trancado. Não tem nada aqui. Meu Deus. Vamos cair fora daqui, Kelvinho. Agora, vamos embora. Meu Deus, galera. Sério, eu pensei que vocês... Sério, eu pensei que vocês estavam brincando comigo para não deixar com medo. Mas agora eu realmente vi o Herobrine, velho. Corre, Kelvinho. Vamos embora. Ficou de noite, mano. Olha, ele ficou de noite muito rápido. E estava tudo muito estranho. Tinha acabado de amanhecer e, de repente, ficou de noite de novo. Ai, caracas, velho. Corre, Kelvinho. Papai. Ó, se chover, mano. Sério, não olha para trás. Não olha para lugar nenhum. Só vai embora. Cadê o burrinho? Que não, Kelvinho? Você está deixando o burrinho para trás? Como assim? Me ajuda aqui um pouco. Pega o burrinho. Eu estou indo com você. Vamos lá pegar ele. Cadê ele, será? Onde ele foi? Ah, está ali na frente, Kelvinho. Ai, meu Deus. Ui. Quem está pensando o quê? Por trás, por trás. Vai, Kelvinho. Pega ele por trás. Estou protegendo. Isso. Raquel. 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 Boa. Aí, isso. Come. Não esquece. Eu já comi. Beleza. Aí, o burrinho. Tem aranha. Oi. Corre. Pode ir, pode ir, Kelvinho. Eu ataco a aranha. Vem cá, aranha. Sua safada. Ui. Não vai me acertar, não. Aí, beleza. Corre. Estou indo. Nossa, cuidado, Kelvinho. Estou vendo umas flechas voando na sua direção. Kelvinho. Não esquece que eu estou com você, tá? Ó, atrás. Atrás tem o Creeper. Corre. Sai. Sai correndo do Creeper. Ui. Ui. É, para. Ui. Ui. Sai. Ui. Beleza. Consegui escapar. Uou. Tem que tomar cuidado. Ó, e tem dois esqueletos aqui. Ui. Ui. Toma. Ui. Ui. Não. Ai, beleza. Consegui. Nossa, tem um crepe na minha frente. Ui. E tem um zumbi com roupa encampada. Creeper. Creeper. Oi. Tem um zumbi com o quê? Com roupa encantada. Mentira. É sério, corre. Nossa. Eu estou vendo também que tem um esqueleto ali com roupa encantada. Kelvinho, cadê você? Eu não sei. Eu estou aqui só correndo. Então vai. Vai para casa então. Eu vou sozinho, tá bom? Ai. O que foi? O que aconteceu? Acertou no burrinho. Cuidado, Kelvinho. Vai para casa. Sério, não para. Nem um segundo. Vai direto para casa que eu estou indo. Eu estou pegando um caminho aqui onde tem poucos mobs. Meu Deus, galera. Eu não acredito que eu vi o Herobrine. Eu não acredito nisso. Tá, eu pensei que vocês estavam me zoando, mas não estavam. Ele realmente estava nos observando desde o início. Kelvinho. O quê? Você viu o que você acabou de fazer? Eita. Você passou por cima do cactos. O burrinho vai morrer, mano. Eita. Todo esse trabalho para pegar o burrinho. Vai, vamos passar por cima da montanha porque eu acho que deve ter menos mobs. Ai, meu Deus, tem o Creeper aqui. O que foi? Creeper? Dois. Meu Deus. Então vai, corre. Corre. Está vindo? Isso. Não. Por aqui, por aqui. Toma, porra. Continua, continua. Olha, eu acho que é ali que eu vim na frente. Ai, meu Deus do céu. Ali. Estamos conseguindo. Chegando. Boa. Chegamos, galera. Meu Deus do céu. Tá, agora precisamos ver se não tem nenhum monstro na frente da nossa casa ou em frente da porta. O que foi, Kelvinho? Papai, noite muito estranha e muito medo. Corre, corre, corre. Aqui, não. A entrada é do outro lado, né? Aham. É por aqui. Aqui. Vem, Kelvinho. Cadê? Vai. Consegue passar com o burrinho? Vai. Um, dois, três e... Não! Tá, não consegue. Você tem picareta? Quebra o teto, Kelvinho. Tá. Só quebra a parte do teto aqui rapidão. Essa é a parte do teto? É, aqui, aqui. Aqui? Não, na porta. Aqui? Não, na porta. Em cima. Ai, ai. Ai, meu Deus. Cuidado. Ai. Cuidado, Kelvinho. Cuidado, Kelvinho. Papai, quebra, quebra, quebra. Eu não sei. Tá, Kelvinho. É em cima. Aqui, ó. Eu acho que ele não passa por causa disso. Eu não tenho certeza. Vamos quebrar aqui, ó. Aí, beleza. Vamos ver se ele vai passar agora. Cadê o burrinho? Tá ali atrás, aqui, ó. Pega ele. Tá. Burrinho, não adianta fugir, não. Vem, vem. Ai, ai. O que é isso? Que susto, mano. Caraca. Vai, abre, abre, abre. Passa? Não. Tem que ter... Tá bom, tá bom, tá bom. Quebra aqui, ó. Cuidado, sai da minha frente. Isso. Vai. Aê. Aí, boa. Ai, tudo mandando. Desce, desce. Desce do burrinho. Isso. Nossa, que susto, Kelvin. Agora, deixa eu tapar aqui. Calma, calma. Tapa aqui, aqui. Isso, desce, burrinho. Calma, mais aqui. E aqui em cima. Beleza. Nossa porta está de novo no lugar dela. Ok. Tranquilo. Tem mais blocos aqui? Deixa eu pegar e arrumar isso aqui agora. Nossa, galera. A gente precisa arrumar uma entrada e saída melhor para o nosso burrinho. Para os dois, na verdade. Tá. Agora deixa eu comer que eu estou com fome e estou perdendo muita vida. Caracas, foi muito difícil isso. Deixa eu voltar aqui. Tá bom. Kelvinho. Quê? Quantas canas de açúcar você conseguiu pegar? Eu peguei... Eu peguei 44. Nossa, tudo isso? Sim. Então, boa, Kelvinho. Deixa aí no baú que eu vou pegar, tá? Tá. Que baú você deixou? Esse de comida. Tá, deixa eu pegar então. Três. Cadê? Não está aqui não. Aí. Aí, beleza. Peguei. Ok. Vamos fazer mais aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Mais papéis. Beleza. E... Papai. Vamos fazer mais livros. O que foi, Kelvinho? É... Eu quero fazer alguma coisa. Tá. Você vai encantar seus itens agora, tá bom? Hã? Você vai encantar seus itens agora, tá? Tá bom. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Colocar esse aqui. Aqui, isto e... Oi. Olha o que eu consegui fazer. Olha, deu oito instantes de livros apenas, Kelvinho. Mas eu acho que já dá pra gente encantar um pouquinho. O que você fez, Kelvinho? O que é isso? Hã? Hã? Que da hora, Kelvinho. Você fez uma torta de abóbora? Hã? Eu peguei uma daqueles lá. Eu fiz... Eu fiz os... O negócio. Eu peguei abóbora. Hã? Uma abóbora e eu peguei... Como é que fala mesmo? O... E o ovo. E o ovo? Hã? Ah, Kelvinho, olha, deu muito pouco, meu. Mas tudo bem. Né? Não vai dar pra gente encantar os nossos itens. Ai, caramba. Boninho, que susto, velho. Você viu que eu não me assustando desse jeito não, mano? Cadê os minérios? É... Minérios aí. 13 lápis lazuri só, Kelvinho. E deu pouco. Calma aí. Deixa eu ver se dá pra fazer algum encantamento bom. Nossa, o máximo que a gente vai conseguir é level 16, porque eu tenho... Ai... Dá pra pegar a fiação 1 na espada. Eu acho que não é uma boa coisa, Kelvinho. Eu acho que a gente precisa esperar mais, tá bom? Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Comer abóbora. Hum, tá gostoso, Kelvinho. Ai. Eu vou guardar lápis lazuri. E... Vamos esperar amanhecer novamente. E vamos sair com o burrinho, Kelvinho. Tá bom. E vamos até bem longe daqui pra tentar conseguir mais couro e também mais cana-de-açúcar. Tá bom. Só que, Kelvinho, precisamos fazer uma saída pro burrinho. Eu tava pensando em fazer uma saída aqui, ó. Vamos fazer uma escada aqui e uma saída pra ele poder sair aqui sem ficar se machucando, né? Uhum. Então tá. É... Como é que a gente faz? Deixa eu ver. Vou fazer uma escada aqui assim. Assim. Galera, vamos fazer uma escada aqui e vamos ver se vai dar certo, ó. Aqui nós iremos subir com o burrinho. Aí aqui a gente faz uma porta dupla, bem aqui na frente. Pro burrinho poder sair tranquilão, né, Kelvinho? Sim. Ai, caramba, tá de noite. Melhor fechar. Deixa pra fazer essa parte de dia, né? Uhum. Deixa eu colocar aqui, aqui. E aqui vai ser uma saída pra ele, galera. Olha só. Aí aqui a gente quebra e aqui a gente sobe e desce com o burrinho. Isso vai ficar bem legal, né, Kelvinho? Muito mais legal do que Robin Hood. Tá, vamos quebrar aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui e bang. Deixa eu ver... Será que assim tá bom? Tô pensando em fazer... É, assim, assim... Porque tem dois burrinhos. Yes. Dois burrinhos. Eu vou fazer a escada. Você escutou esse barulho? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, mais escada. Papai. Tô escutando um barulho muito estranho, galera. O que foi, Kelvin? Você tem madeira? Não. Deixa eu ver se... Tá ficando de dia! Boa! Aê, boa! Nossa, Kelvin, para de entrar na frente assim. Que susto, velho. Às vezes você atrapalha e às vezes você assusta. Ai! Tá escutando isso? Eu tô. Eu não quero sair lá fora agora, não. Meu Deus do céu, galera. Vamos esperar amanhecer mais um pouquinho. Vou até quebrar esse aqui agora, porque a gente pode tapar aqui, ó. Não vai precisar mais ficar com esse buraco aqui no chão. Aham. Ai, caramba. Será aí? Eu acho que tem monstros lá fora, galera. E coloca aqui, pronto. Deixa eu ver, Kelvinho. O que que tem aqui fora? Não são fantasmas. Ai, Kelvinho. O que que você acha da gente eliminar esses monstros que tá perto da nossa casa? Isso, boa. Vamos dar uma olhada aqui do outro lado. Será que tem mais? Eu não sei. Eu acho que... Deixa eu ver. Não, Kelvinho. Só tem mais um ali e tem uma aranha também. Vamos pegar ele, porque eu não quero mais nenhum monstro aqui perto da nossa casa, mano. A aranha tá aqui também. Tá pensando o que? Ui! Beleza. Aranha. Ué, a aranha desapareceu. Nossa, tem lava ali na frente. Olha só. Eu ouvi barulho de parece que Herobrine. Tá bom. Então vamos voltar. Vamos terminar a nossa construção. Agora vamos terminar ali a passagem do burrinho, galera. Pra gente poder sair... Galera, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Espero que você tenha curtido mais um episódio da nossa série de Minecraft Hardcore em busca do Herobrine. Galera, não vou fazer nenhum totem pro Herobrine aparecer e não vamos enfrentar o Herobrine agora, porque desse jeito aqui não tem como. Ele vai matar a gente em um piscar de olhos. E nós vimos ele e fomos atrás, mas não deveríamos ter feito isso, né, Kelvinho? Sim. Porque se a gente fazer isso, o Herobrine vai encostar só um dedinho na gente e a gente vai morrer. Porque se a gente tiver tudo encostado de diamante e assim, a gente poderia ter lutado com ele, né? É verdade, mas do jeito que a gente tá, não pode, né? Não pode, senão a gente morre que nem o no bebê e correr. Verdade. Então, galera, abraço, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. E fui, galera. Tchauzinho, Kelvinho. Tchau.